Olá, eu sou a clone da Fran. Meus gestos e até meu tom de voz foram processados por uma inteligência artificial. É verdade, aquela dali é minha clone e essa daqui sou eu. Eu encontrei um site de inteligência artificial que cria um clone seu em minutos. Ficou confuso, né? Eu sou a avatar da Fran. Uso os mesmos gestos que ela e até o mesmo tom de voz. Vai dizer que não fica perfeito? Calma que eu já vou te explicar que site é esse, como funciona e como você também pode criar um avatar seu de graça. Vem comigo! Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianis, sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Esse é um espaço para profissionais como você que buscam se tornar referência na área e querem multiplicar o seu faturamento. Não, quem está falando com vocês nesse momento não é a minha clone. Sou eu, Franciele Mianis e eu vou mostrar para vocês que site é esse incrível que eu acabei de descobrir. Até porque quem não viu o meu último vídeo, dá uma olhadinha no último vídeo que saiu no meu canal. Eu trouxe um desabafo para vocês falando o quanto eu venho cansada nesse final do ano, o quanto realmente é importante a gente se permitir descansar. Então eu comentei com vocês que eu diminuiria a frequência de vídeos aqui do canal e de fato estou diminuindo. E depois que eu descobri esse site, olha, daqui a pouco eu vou colocar esse site para trabalhar para mim. Com certeza, a minha clone. Então eu vou mostrar para vocês que site é esse. Vamos lá na minha tela. O nome do site é Hagen. E daí como é que funciona? Você pode tanto fazer um cadastro com o seu e-mail ou fazer o login social que se chama, né? Você pode entrar aqui, entrar pelo Google e fazer o login pela sua conta do e-mail que fica muito mais rápido. Vou fazer isso nesse momento. Logo que você coloca o seu e-mail, você pode colocar aqui Get Started, não precisa assistir. Aí você vai responder o que melhor descreve a sua profissão. Eu vou colocar aqui como empresária. Vou colocar aqui como uma agência de marketing. Depois você pode ver o que faz sentido. E qual o tamanho da sua empresa, a quantidade de colaboradores, né? Vou colocar aqui 6 a 10. Depois você coloca qual, para que você vai criar esse conteúdo aqui, né? Que tipos de vídeo você vai criar. Eu vou criar aqui social media content. E falar um pouco de onde que conheceu a plataforma deles. Vocês podem colocar aqui, eu vou colocar YouTube. Feito. Daí você entrou na primeira página. Nessa primeira página você vai ver que já existem aqui alguns avatars prontos. Avatar? Avatares? E o que é o avatar? O avatar nada mais é do que a representação de uma pessoa. Então a gente pode trazer isso para os joguinhos, assim como tem avatar de desenho e tudo. Mas esse avatar com inteligência artificial está ficando cada vez mais natural, mais realmente real. Então aqui você encontra avatar aqui de forma bem realista. E você pode criar o seu próprio avatar. E como é que você cria esse avatar? Você clica aqui em Instant Avatar. E como é que funciona? Nesse site aqui, você ganha um crédito de graça. O que quer dizer um crédito? Um crédito é igual a um minuto. Então um minuto você consegue de graça. De graça você consegue criar o seu avatar e consegue também criar um minuto de vídeo. Depois você precisa pagar, mas calma que no final do vídeo eu falo toda a questão de preço para vocês. Primeiro eu vou ensinar para vocês entenderem como funciona. Você vai clicar aqui em Free Instant Avatar. Aqui tem um vídeo também explicando melhor como funciona. E aí você escolhe aqui se você quer as instruções em texto ou em vídeo. Eu vou escolher aqui que eu prefiro em texto para mostrar para vocês o que ele recomenda para a gente para criar esse avatar. Para a criação do avatar, ele pede para que você envie um vídeo para eles de no mínimo 2 minutos. De 2 a 5 minutos. Ele recomenda que seja um vídeo de alta resolução. Recomenda também que o ambiente que você grava esse vídeo seja um ambiente silencioso para facilitar também a inteligência artificial. Porque essa inteligência artificial, ela pega não só os seus gestos, mas pega também o teu tom de voz. Então por isso é muito importante que seja um ambiente silencioso. Pede também para que você olhe diretamente para a câmera quando estiver gravando esse vídeo. Pausa também entre as frases. É interessante que você faça o quê? Quando você começar a gravar esse vídeo, que vai ser o vídeo que vai servir como base para o seu avatar, é importante que nos primeiros 2 segundos você fique parado. E depois você dá sequência nas frases, lembrando de forma bem pausada. O ideal é que entre as frases você também faça uns intervalos de 1 a 2 segundos. Ele pede também para usar gestos mais genéricos. Então cuidar também com o movimento das mãos. Sempre trazer um movimento das mãos mais perto do seu peito. Não fazer nada de movimentos muito bruscos. Por exemplo, apontar ou então sinalizar alguma coisa. Porque isso depois no contexto da frase que o avatar estiver falando, pode ser que fique meio fora do contexto. Então tentar trazer gestos um pouco mais próximos ao corpo. E gestos não tão bruscos e não tão específicos. Aqui ele também fala o que você deve evitar. Então evitar cortes no vídeo que você mandar para eles. Evitar falar sem pausas. Evitar trocar de posições enquanto está gravando. Evitar um barulho muito alto no ambiente. Cuidar também com muitas sombras no seu rosto principalmente. Porque como eles usam tudo do seu rosto, eles rastreiam de fato o teu rosto. É importante que não tenham sombras no teu rosto. E é até interessante que se você queira de fato investir nesse seu avatar, que você grave esse vídeo com um fundo neutro. Para que você possa depois usar o chroma key. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando como que você faz para usar um fundo de chroma key. Um fundo falso. Vou deixar o link aqui na descrição. Evitar também ficar desviando muito o olhar ou ficar olhando muito para o lado. Porque isso também vai fazer diferença na tua comunicação. Evitar gestos assim que vão à frente assim do teu rosto. E evitar gestos de apontar, tá ok? Aí você vai clicar em next step. E aqui você pode escolher. Você pode tanto mandar um arquivo que já está gravado no seu computador. Então foi o que eu fiz antes de iniciar essa gravação. Eu parei aqui e gravei um vídeo de dois minutos. Então você pode tanto gravar o vídeo, quanto gravar com a tua própria webcam. Então isso também é super prático. Eu fiz isso antes. E na webcam tu pode gravar um vídeo assim de 30 segundos que já está bom. Mas nesse caso eu vou mandar aqui o arquivo que eu gravei com o Matheus. Nessa parte aqui você vai selecionar. Você pode pegar do teu Google Drive, inclusive. Ou pegar do teu computador. Feito isso, você só tem que selecionar aqui abaixo. Se o seu rosto está visível o tempo todo. Se você está olhando diretamente para a câmera. Se tem pausas entre as frases. E se o ambiente está realmente silencioso. E aí você manda. Agora o próximo passo é você gravar um vídeo. E daí esse você tem que gravar com a sua webcam. Autorizando o aplicativo a usar a sua imagem e a sua voz. Porque de fato é algo bem sério. Então você vai clicar aqui. E você vai ler esse texto aqui. Eu, Francielle, declaro que autorizo o Hagen a usar a imagem de mim para construir o Hagen Avatar. Então você vai ligar a tua câmera aqui. Pronto. Você acaba a gravação. Feito isso, ele vai fazer um carregamento. Aí você pode depois enviar. E aí ele vai carregar o seu avatar. Agora é esperar. O meu avatar, enfim, ficou pronto. Levou em torno de uns 10 minutinhos. 10 a 15. E agora eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo que aparece aqui é para você revisar o seu avatar. Para ver se você gostou ou não. E aqui ele já usa o meu tom de voz e os meus gestos para trazer para mim a mensagem. Olha só. Oi, Francielle. Seu Instante Avatar está pronto. Sinta-se à vontade para criar vídeos com ele. Além disso, clique no botão de feedback para compartilhar o que você pensa. Espero que você aproveite. Ficou fantástico, né gente? Incrível. Eu acho ainda que se cortasse a parte dos gestos aqui, porque talvez os gestos não fizeram muito sentido com o que eu estava falando. Ia ficar perfeito. Tá, Fran, e agora o que eu faço? Agora dá para você criar um vídeo usando esse seu avatar. Eu vou clicar aqui em criar um vídeo. Quando você entrar nessa parte de criação, tem essa parte de texto. Você pode tanto escrever um texto e mandar ali o avatar falar com o mesmo tom de voz que o seu. Pode mandar até falar em outro idioma. Quanto nessa parte de áudio, você pode carregar um áudio pronto. Você mesmo gravar com a sua voz e fica ainda mais realista. É o que eu vou fazer. Eu vou gravar um áudio aqui e como eu tenho um crédito de um minuto, então eu posso gravar um áudio de até um minuto, ok? Então eu vou fazer agora a gravação da abertura desse vídeo que você já viu nos primeiros segundos. Olá, eu sou a clone da Fran. Os meus gestos e até a minha voz foram processados por uma inteligência artificial. Ficou confuso, né? Eu sou a avatar da Fran. Eu uso os mesmos gestos que ela e até o mesmo tom de voz. Vai dizer que não fica perfeito. Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianes. Eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. Pronto, depois de eu gravar o meu áudio aqui, eu vou clicar em confirmar. E aí eu posso clicar aqui para ouvir. Olá, eu... Para ver se de fato ficou da forma como eu gostaria. E posso clicar em submit. Clicar em enviar aqui. Nesse caso, como eu usei 30 segundos, eu vou usar agora 0.5 dos meus créditos. Eu tenho um crédito de graça. E aí é só clicar em enviar. Feito isso, novamente ele vai começar a carregar aqui. Vamos aguardar. E aí, voilá. O vídeo pronto. Eu não vou mostrar para vocês porque vocês já viram no início desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E olha só. Antes de eu falar para vocês quanto custa de fato esse site, caso você queira comprar, eu quero que você comente aqui embaixo. Essa IA é incrível. Que daí sim eu sei que você chegou até esse momento do vídeo. Tá ok? Feito isso, comentado no vídeo, se inscrito no canal, caso você não seja inscrito. Agora sim, você pode fazer o download aqui. E vamos falar então sobre preços. De forma gratuita, você consegue 1 minuto de vídeo e 1 avatar. Agora pago, você tem a opção mensal e anual. Na opção mensal, é 59 dólares por mês para você conseguir um total de 30 créditos. O que dá 30 minutos. Mas esse daqui você consegue vídeos de no máximo 5 minutos de duração. E aí você tem outras opções de 60 créditos e até opções empresariais. Claro que na versão anual sempre é mais barato. E em que momentos que vale a pena a gente utilizar então esse tipo de vídeo? Olha, esse tipo de vídeo eu acredito que vale a pena caso você queira tirar um pouquinho de férias, colocar ali o teu robô para funcionar. É claro que isso daqui ainda está sendo muito moldado. Então ainda temos muito a esperar da inteligência artificial. Mas é interessante. Quem sabe você está com preguiça de fazer uns criativos, você deixa lá um avatar pronto e a sua equipe coloca lá o texto e bota para rodar os teus criativos, os anúncios que você estiver rodando no Instagram, no Google, enfim. E daí nesse sentido eu acredito que vale super a pena. Quem sabe num futuro não tão distante eu vá investir numa plataforma como essa. A princípio eu fiz como curiosidade, como realmente algo muito interessante. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o avatar falando comigo eu fiquei bem assustada. E vocês, qual foi a impressão de vocês sobre esse programa? Me conta aqui nos comentários. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que vai te interessar bastante.